A polícia militar apreendeu mais de 80 quilos de drogas, além de carregadores de armas, uma pistola e munições durante a operação Bravo Torres, realizada em Governador Valadares no fim de semana. E teve apreensão de entorpecentes também na cidade de Ponte Nova, onde quase 70 barras de maconha e armas foram apreendidas. Nessa ocorrência, não houve prisão. O material foi encontrado em cinco pontos da Avenida Coletora, no sertão do Rio Doce. Parte estava enterrada em uma área de pasto. As buscas contaram com a participação do cão policial Apolo. Dentro dessa operação Bravo Torres, nós recebemos algumas informações anônimas, inclusive de usuários de redes sociais, que não se identificaram. Passando algumas informações de que o indivíduo estaria traficando drogas no bairro onde nós atuamos, hoje, que é o sertão do Rio Doce. Então, nós montamos essa operação com todas as nossas viaturas que estavam disponíveis. Fizemos um planejamento prévio, inclusive com o nosso cão farejador Apolo, que é um cão fenômeno, um faro, já tem a fama que o precede. Então, ele nos indicou alguns pontos. Nós conseguimos lograr êxito lá nessa apreensão. No total, foram apreendidas 112 barras, tabletes, buchas e porções de maconha, totalizando aproximadamente 85 quilos. Além de 12 pedras de crack, 201 pinos de pasta base de cocaína, uma pistola, uma réplica de arma, carregadores e munições, rádio comunicador e material usado para embalar entorpecentes. Não houve prisão. Essas mesmas informações anônimas relatam a suspeição. Contudo, nós não encontramos esse... só temos uma alcunha, não encontramos esse suspeito. Então, hoje, não houve prisão ainda, mas a gente indicou isso na ocorrência. Acredita-se que a Polícia Civil, que é a Polícia Investigativa, vá desenvolver agora a investigação para chegar nessa altura.